Ai meus filhos, que sol quente! Mas nós vamos bem ali na casa daquela mulher que ela é digital influencer Ela trabalha na internet só ajudando o próximo Nós vamos lá pedir uma ajudinha a ela, meu Deus Meus bichinhos estão tão gripados, meu Deus Eu não sei mais o que eu faço com essas crianças nas ruas Tá bom, meu filho, não tosse não, nós vamos lá agora Ai meu Deus, tomara que ela ajude nós, meus filhos Oi, senhora, eu vi na internet que a senhora ajuda necessitado nas redes sociais Eu vim aqui lhe pedir uma ajuda pessoalmente Eu tô com essas crianças aqui, ó Um fomo, um bichinho tão gripado, me ajude Tá certo, espera aí que eu vou pegar ali uma coisinha pra vocês, viu? Pois tá, pegue lá, ô meu Deus Graças a Deus que ela vai ajudar nós, meus filhos Ô benção O que é isso, moça? Você sai aqui da minha casa, viu? Eu não ajudo ninguém, não Tudo aquilo dali é só fake news É só pra eu ganhar seguidor na internet Eu não vou ajudar você, não Sai daqui, seu lixo Sai, senhora, não tem pra cá Cadê o menino? Cadê o menino? Ô meu Deus, meu Deus Vai-se embora trabalhar, vagabundo Eu devia encontrar você Ai meu Deus, meu Deus Meu bichinho, agora vão morrer de fome Hã, hã, hã hã Tchau!